E aí pessoal tudo bem? Episódio 2 de Skylander, que é o Cooper falando, e dessa vez o episódio vai ser diferente porque eu vou dividir em dois, porque o level 2 inteiro teve 15 minutos, e ia ficar meio chato ficar 15 minutos vendo, por isso eu dividi em dois, ok? Bom, hoje, domingão, dia dos pais, pretendia fazer um vídeo especial do dia dos pais, mas não deu muito certo, então vamos continuar aqui com o nosso personagem Flameslinger, ok, ok, primeiramente deixa eu pegar ele, e eu quero pegar um pouco de dinheiro com ele, porque depois que eu fiz esse level, eu descobri que ele é muito ruim, Ele é assim, ruim demais Então tá vendo essa pedra aí? Eu vou pegar o Spiral, que é do elemento de magia, e tem várias pedras pra quebrar, cada pedra tem o desenho de um símbolo, eu vou pegar o Spiral e destruir a do elemento de magia, porque ele é de magia Agora eu vou pegar o Diago, que eu vou pegar o Gilgrant, ok, 3D, e agora de elemento tecnológico, eu vou pegar o Trigger, Happy Ok, agora deixa eu me afastar um pouquinho, porque eu quero pegar o dinheiro com o Flameslinger, porque é ele que eu quero o dinheiro Ok, e aí diamante, cada diamante vale 100 de dinheiro, então eu ganhei 500 com ele, mas acho que ainda não dá pra ganhar nenhum poder, porque eu ainda não liberei poderes pra comprar Vamos agora, vamos agora pro level 2 O nível 2 tem uma coisa interessante, que você pode escolher acabar o nível pelo caminho 1, ou pelo caminho 2, e por isso eu vou fazer pelo caminho 1, e no final do vídeo eu vou pôr o caminho 2 Só pra vocês terem uma ideia como que é Ok, então, esse level também é que nem o primeiro Ah, esse item que eu coloquei, eu ganhei quando eu comprei um combo com o Skylander, um level a mais E esse tesouro, você tá vendo que fica essa bola verde em volta, ele indica onde tá o tesouro do dragão, onde que ele tá escondido E tá vendo que diminuiu a bola verde, então eu quero dizer que eu tô me afastando E vamos ver onde que tá, tem que chegar mais perto E aí, 3 bolas verdes, e achou! Esse tesouro do dragão E aí, você ganhou um dinheirinho Ih, ele caiu do abiso, mas tudo bem Agora deixa eu retirar o... Ok E agora vamos... Entrar nesse portal tecnológico Primeiro, vamos abrir aqui Eu tive essa ideia de dividir o vídeo em dois, porque realmente fica bem cansativo É... sei lá, vai que é muito grande, sempre é meio ruim E o que eu vou comentar nesse vídeo É que... Esse personagem, o Trigger Happy Eu vi que ele... o Trigger Happy não, desculpa O Flames Linger, eu vi que ele é muito ruim Ele... agora, acho que é agora que vocês vão ver É... ele não mata ninguém Na carta dele, depois de eu viver De ataque, eu acho que ele só tem 30 De 100 Ele é bem ruimzinho E aí, vocês podem ver que eu vou demorar muito pra matar esses caras Ele é bem ruim mesmo Ele não mata ninguém Morre, morre, morre Ah, caramba, não morre Agora vocês vão ver a minha dificuldade pra matar essa planta Que... gospe chomp E elas não morrem E eu atiro muitas flechas Olha só Não morre, meu Olha isso Meu Deus, que dificuldade Nossa, tá muito difícil Olha isso, esse chomp E... então Eu vou ver se eu começo A usar bem mais ele Pra ver se eu chego ali do level 10 Logo Porque eu comprei um novo Skylander Porque esse daí é muito ruim Extremamente ruim E é um também do elemento de fogo Não vou dizer qual é Mas é um do elemento de fogo Porque já que esse do fogo Eu vou usar outro do fogo Pra... Já que eu vou parar de usar esse Porque ele é ruim demais E aí eu comprei um melhorzinho Bom, o que eu ia falando É que O... Eu vou começar uma nova série também no canal Quando eu já estiver Um pouco mais adiantado com o Skylander No episódio 10, por exemplo Que é a série do jogo Sly Cooper E o jogo Sly Cooper É um jogo muito bom O nome da minha conta na PC É Sly Cooper E o jogo... O melhor jogo que eu joguei na minha vida É Sly Cooper É um jogo muito bom E... Existe Sly Cooper 1, 2 e 3 E aí eu vou pôr um... Um pedacinho de cada um Pra vocês escolherem Qual vocês querem que eu jogue Porque o jogo é bem comprido mesmo Hum... Não é simples fazer 1, 2 e 3 Pode ser meio complicado Bom, aqui não tem nada, né? É, é isso aí E outra coisa que eu gostaria de agradecer É porque o canal tá com quase 700 visualizações E 20 inscritos Chegou a meta de 20 inscritos É, o canal tá indo bem O canal tem uma semana e pouco Então estamos com 20 inscritos Isso é muito bom o tema Eu sei que é bem pouquinho Mas até que vai indo Depois chega no 30, 40 Rumo ao 100 Vai demorar um pouco, mas... Rumo ao 100 E o que eu fico mais feliz É porque o 20 inscrito É uma pessoa desconhecida Nunca ouvi falar nessa pessoa E... Cara Isso é muito bom Porque as pessoas pesquisam vídeos E vem Isso foi bem legal, né? Queria agradecer a esse inscrito Que é um desconhecido E achamos aqui o brasão Do personagem Stump Smash De folha Que aparentemente Parece ser forte, né? Eu não sei Tá, acho que ele Ele bate e vomita Acho que é só isso Bom, vamos continuar agora O nosso level O nível 2 também é bem simples Que nem o nível 1 Empurra Põe chave Também é a mesma coisa Mas... É um pouquinho mais complexo, né? Pode se dizer complexo Tá vendo? Esse cara não mata Ele demora muito Meu Deus Tava precisando de um novo Skylander E uma coisa que eu queria comentar também É que finalmente Acabaram as provas Semana de provas Foi pelo saco Fim Nada mais Sem estudo Acabou É, sem provas Por isso eu vou começar a postar mais vídeos no canal Vocês viram que a semana Essa última semana eu parei de postar Porque semana de provas não dá mesmo Tem que estudar Não dá pra bobear E isso é bom Porque eu vou começar a postar mais vídeos no canal Tentar pôr um vídeo todo dia Um vídeo a cada dois dias Eu vou ver futuramente Se eu trago o vídeo de análise do trailer Do Black Ops 2 Do multiplayer E eu vou começar a trazer mais vídeos de Coffee Dutch Porque tem gente pedindo também Vídeos de Coffee Dutch Porque eu parei um pouco de pôr vídeo de Coffee Dutch Se eu tô pondo de Skylander por enquanto E estamos chegando aqui no final do nosso level Da parte 1 do level 2 E é isso, valeu pessoal Vejam a continuação Valeu Falou